Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá. Um prazer conversar com vocês. Boa tarde também para quem nos acompanha de casa, do trabalho nesse momento. E no Direto ao Ponto, a gente viu no Brasil, e não só em São Paulo, não só à esquerda, mas também à direita, que existem algumas candidaturas que, por terem um discurso ou mais radical, ou mais para o extremo, essas candidaturas acabam tendo uma repercussão maior, ficam mais conhecidas e têm mais facilidade de estar no segundo turno. Mas no segundo turno é outra história. Você precisa, para além de, enfim, defender suas posições, falar com o eleitorado maior, inclusive mais ao centro. Então, se eu tiver que resumir a análise que eu faço do que aconteceu em São Paulo, que já era previsto desde antes do primeiro turno, é que Boulos, ao chegar no segundo turno, teria e teve, de fato, muita dificuldade de dialogar com o eleitorado mais de centro. E isso é uma lástima para São Paulo. E aqui eu falo como deputada federal por São Paulo, como candidata a prefeita que fui, mas, sobretudo, como moradora de São Paulo. A gente viu na gestão do Ricardo Nunes, a que vai encerrar, nesse ano agora, uma gestão medíocre de um prefeito que não consegue dialogar com o governador, com o presidente da República, que não consegue enfrentar questões urgentes, mas também muito básicas, da poda de árvores a todo esse imbróglio que a gente tem com a Enel em São Paulo. Então, em resumo, fico triste que essa conjuntura tenha feito com que Ricardo Nunes, que foi tão mal avaliado, que tem uma gestão tão pequena que não está à altura de São Paulo, tenha conseguido vencer. Estou aqui na expectativa de que ele, dessa vez, honre os votos que recebeu, mas também pronta para fiscalizar e para seguir o meu trabalho, tanto em São Paulo quanto aqui no Congresso.